Governadora Regina, infelizmente hoje no Brasil mais da metade da população ou passa fome ou não consegue se alimentar adequadamente num cenário tão dramático como esse. A senhora não acha que o governo federal deveria em parceria com estados e municípios implantar restaurantes populares que garantisse a alimentação adequada inclusive com produtos da agricultura familiar para que a população não passasse fome no Brasil? E como vocês têm trabalhado esse tema aí no Piauí? Com certeza, essa questão do governo federal ter desmanchado os projetos, os programas não tem mais a compra de alimento, era uma coisa que ajudava muito a agricultura familiar a compra de alimentos, não tem mais, acabou tudo o que tinha para os pobres eu digo sempre isso, para os pobres, eu estou lendo um livro que é muito interessante que chama A Porofobia, não sabia nem que palavra era essa mas é a questão, a aversão aos pobres, que é um projeto pela opinião da escritora espanhola, Adela, não me lembro de sobrenome que é um projeto de sociedade, tem que existir pobreza para poder existir, manter a dominação então se não tivesse pobre não tinha dominação, e aí vale para os países ver o que está acontecendo com a Rússia, Ucrânia, Estados Unidos então essa questão da pobreza é muito grave e piorou muito nesses últimos anos a extrema pobreza, nós tínhamos saído do mapa da fome, a gente voltou para o mapa da fome aqui a gente tem feito desde o começo de 2019, quando eu cheguei, eu assumi um pouco não assumi secretaria, mas assumi coordenar o que nós chamamos aqui de pró-social que são pegar vários órgãos que trabalham alguma coisa social e juntar para fazer as coisas desde a documentação, a pessoa não tem documento, temos incrível, mas temos muita gente que não tem documento ainda não tem certidão de nascimento, eu cheguei em 2019 em um lugar aqui chamado Serra do Inácio que virou até reportagem depois, encontrei uma mãe com 26 anos, com duas filhas de 6 e 8 anos e nenhuma das três tinha certidão de nascimento elas não existiam, ninguém nunca tinha ido lá, em cima de uma serra, com muitas torres eólicas lá e aquela empresa não viu que tinha aquele povo debaixo daquelas torres então a gente está trabalhando um trabalho lá de água e de habitação também mas assim, nós, eu, dentro do social eu priorizei muito a agricultura familiar porque quem coloca a comida na mesa é a solução que a gente tem porque eu odeio cesta básica, acho que humilha, que dá margem para politicagem então eu não gosto de cesta básica nós fizemos aqui um programa de transferência de renda primeiro um emergencial, depois um permanente é pouco, mas é 200 reais mas já compra a cesta que eu ia dar entregar na mão, que o vereador ia entregar, que o deputado ia entregar então não permiti isso só em emergências, claro tem que ter mas nós atuamos muito na agricultura familiar agora mesmo, nesse evento que eu fui a gente já deixou lá assinado a compra estabelecemos um viveiro de mudas levamos lá 300 bilhões para eles montarem um viveiro de mudas é uma comunidade que tem costume de trabalhar com mudas e a gente deixou já esse recurso para eles fazerem o viveiro já com a promessa que o Estado compra as mudas que eles vão produzir desculpe interromper a governadora mas em que medida a economia, a agricultura familiar colabora para a economia do Piauí? Olha, o Piauí, ele é muito, é claro que o Piauí, a pauta maior do Piauí da economia é o mel, que é do agricultor familiar que a gente trabalhou muito as cooperativas de mel a gente tem uma cooperativa central que trabalha, faz o refino, para assim dizer do mel, para ele ficar na qualidade o mel do Piauí está considerado agora o melhor do mundo é a nossa principal pauta de exportação mas nós temos também a carnaúba, que é estativista sempre é o trabalhador rural agora a agricultura familiar mesmo, a produção eu não tenho assim, eu não sou muito boa de números mas ela tem um papel importantíssimo porque nós somos muito rurais então o que a gente está fazendo é exatamente isso dando condições para eles produzirem nós temos programas simples, baratos nas comunidades quilombolas nós implantamos muitas que é um tanque para peixe uma horta e galinha caipira 22 galinhas nós implantamos um projeto em três comunidades quilombolas aqui do município há um ano atrás a gente foi agora lá ver como estava o projeto eles estão cada família, são 22 famílias a média dessas comunidades está tirando mais de um salário mínimo com essa produção e se alimentando bem porque é tudo orgânico a gente faz questão que eles não trabalhem com veneno então tem uma assistência técnica lá com eles para ficar instalamos muitas casas de mel que as casas de mel é a família que produz aquela comunidade produz o mel aí vende para a cooperativa que é quem faz a exportação do produto com o selo da cooperativa e nós temos uma compra que o governo acabou o governo federal acabou e nós estabelecemos uma compra direta também a gente chama de programa de alimentação saudável porque a questão do orgânico para nós é fundamental então nós vamos ele já está no terceiro ano esse programa nós vamos relançá-lo agora terminou um edital agora a gente vai lançar um outro edital eu estou querendo lançar com 20 milhões de reais a gente compra a produção deles e essa produção fica lá no município e as igrejas, as associações distribuem para os vulneráveis que não é a cesta básica é uma distribuição esporádica que é um produto que a gente compra de lá mas a gente não traz para lugar nenhum não vende vai para a merenda escolar também a parte mas a maior parte vai para as igrejas as associações que é o pessoal que trabalha com o mais pobre mesmo e eles distribuem esse produto orgânico de saudável para as famílias então tem dupla face aí o mesmo programa